É o chefe no pente No meio do baile, avistei essa novinha De copão na mão, acelerou meu coração Já chamei de canto e falei no ouvido dela Brota, brota lá em casa pra tu conhecê-las Só de olhar pra ela, acelerou meu coração Só de olhar pra ela, acelerou meu coração Copa, catucadão, catucada no bucetão Copa, catucadão, catucada no bucetão Dá tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada, mas empurra na tchuca Puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na cara Alisson, você desce, eu tenho certeza Puxa na nuca, dá tapa na cara, dá tapa na cara No meio do baile, avistei essa novinha De copão na mão, acelerou meu coração Já chamei de canto e falei no ouvido dela Brota, brota lá em casa pra tu conhecê-las Só de olhar pra ela, acelerou meu coração Só de olhar pra ela, acelerou meu coração Copa, catucadão, catucada no bucetão Copa, copa, catucadão, catucada no bucetão Dá tapa na cara, dá uma catucada Catuca safada, mas empurra na tchuca Puxa na nuca, dá tapa na cara Dá tapa na cara A visão, você desce, eu tenho certeza Corre seu Puxa na nuca, dá tapa na cara Mas empurra na juca, puxa na nuca, dá tapa na cara É o chefe no beat O reggae começa às dez A banda começa às quatro As cinco, o paredão e o serra A casa não vem pinando o rabo O reggae começa às dez A banda começa às quatro As cinco, o paredão e o serra A casa não vem pinando o rabo Ali são CDs O TXX O reggae começa às dez A banda começa às quatro As cinco, o paredão e o serra A casa não vem pinando o serra A casa não vem pinando o rabo Ali são CDs O reggae começa às dez A banda começa às quatro As cinco, o paredão e o serra A casa não vem pinando o rabo A casa não vem pinando esse rabo Ali são CDs Essez tromba O cogerência Vamos lá. E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou namorando Depende, depende de quem tá me perguntando 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 É o chefe no PIS Eu não vou dar mole de engravidar essa novinha Eu não vou dar mole de engravidar essa novinha Toma, toma na chequinha Toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma na chequinha A pontuí duas equipe já cortou o caminhão Ela atravessa a divisa Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar papas os alagás Vai ser cuzão Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de seu cuzão Eu não vou dar mole de engrave dessa novinha Eu não vou dar mole de engrave dessa novinha Toma, toma na chequinha 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 Alisson, CBS, destruindo a concorrência Ela atravessa a divisa, não tem problema não Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de secuzão Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de secuzão Eu não vou dar mole de engrave dessa novinha Eu não vou dar mole de engrave dessa novinha Toma, toma na chequinha Vapo de duas equipe já encostou o caminhão Ela atravessa a divisa, não tem problema não Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de secuzão Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar de secuzão